O Mundo Selvagem O Acampamento Ah, que dia maravilhoso! Vocês não vão adorar viajar para um dos parques nacionais mais legais? Parque Nacional, sei. Um lugar com uma péssima imagem de TV cheio de mosquito que te molde o tempo todo e sem entrega de pizza. E o pior de tudo, quatro dias com o Nermal. Deve haver um botão para injetar esse banco em algum lugar. Só preciso de um pouquinho de perfume. Agora eu estou com o meu cheirinho. Pois é, cheiro de chulé. Eu sei que é difícil imaginar, Oddy, mas tudo pode ficar pior. É, John acabou decidindo levar com a gente. Cadê o gatinho? Cadê o cachorrinho? As gêmeas. Cadê aquele lerto do meu sobrinho? E aí, meninas? Bom, eu acho que eu comentei com vocês que as gêmeas iriam com a gente, não é, pessoal? Eu trouxe um monte de roupinha para você vestir. A gente vai se divertir de montão. Socorro! Alguém aciona a sociedade protetora dos animais contra os níveis. Vocês devem me fazer pagar. Socorro! E aí? Tê-me na hora da milagre. Chegamos Vem pra cá pessoal, respirem bem fundo e aproveitem o ar puro desse parque nacional lindo Vocês estão horríveis vestidos desse jeito, é claro que eu não estou tão feia quanto vocês É, provavelmente ele tem razão Eles são tão fofos, eles deviam ganhar algum prêmio por serem tão adoráveis Eu já ganhei seis É isso aí galera, a gente está nesse parque maravilhoso Agora podemos caminhar, podemos nadar, pescar, explorar a floresta Ah, o que querem fazer? Não, a gente não vai pra casa agora Se formos rápido vai dar tempo de tirar um cochilo depois do cochilo da tarde Saiam do carro, pra fora, saiam! Eu não dirigi esse tempo todo pra vocês ficarem dentro do carro Admirem, vejam como a natureza é incrível Se isso fosse tão legal, teríamos isso dentro de casa Assistindo o que, Drusilla? Eu sou Minerva, você é Drusilla Ah, eu sempre me confundo Essa daí é a Celeste? É um programa que está mostrando tudinho sobre ela A grande novidade é o show que vem aí Da Celeste Luz Vai fazer o show! Procurei por você Eu tentei te encontrar Procurei por você Mas não pude te achar Procurei por você Eu tentei te encontrar Procurei por você Pra vir me encontrar Me sinto rasa Sem você E o tempo não passa Sem você Não consigo viver Não vou sobreviver Solidão não passa Sem você Procurei por você Em todo o entardecer Procurei por você Mas não consegui te ver Procurei por você Em todo o entardecer Procurei por você Jamais vou te esquecer Viu? A experiência conta! John quer que a gente se divirta aqui Como é que a gente vai se divertir aqui? Não tem TV Não tem micro-ondas Aí pessoal Eu achei uma coisa bacana Um lugar com eco E desde quando o eco é bacana? É bacana Quando você consegue fazer isso Olha Nerma, o gato é a criatura mais fofa de todo mundo Nerma, o gato é a criatura mais fofa de todo mundo Nerma, o gato é a criatura mais fofa de todo mundo Nerma, o gato é a criatura mais fofa de todo mundo O gato gafiro é muito, muito mais fofo que o Nerma Não é verdade Ninguém acha isso É uma mentira deslavada Nerma é muito mais fofo Ai, não me culpe Foi o seu eco Deixa pra lá Pra onde é que o ódio tá indo, hein? Ali? Mas não tem ninguém ali dentro Ele tá certo Não tem ninguém aqui dentro Vale, dá pra ficar calado, dá pra ficar calado Tem alguém naquele arbusto Um monte de alguéns Viu só? Eles sabem que estamos aqui Apresentando Três Guaxinês Três Guaxinês? Té-té-té Oi, pessoal Tudo em cima? Meu nome é Farley É isso aí Ele é o Farley E eu sou o Charlie E aquele é o Gnarley Vocês são pessoas da cidade, né? Bem-vindos à Floresta Primavera Ou como a gente diz, nosso lar Eu sou Garfield Esse cachorro medroso é o Wad E o gato ceboso é o Nerma Isso, a gente veio da cidade Cidade, viu? Eu disse pra vocês, Farley e Charlie Não disse? Eu falei que eles eram da cidade, não foi? Não foi? É, você tava certo, Gnarley Certíssimo Bem-vindos à nossa floresta Podem pegar tudo o que quiserem Que tal morangos silvestres? Morangos, a gente vai lavar pra vocês Lavar coisas é nosso maior hobby Vocês tão doidos? Cochinês são cheios de germens Valeu Você é 10 Ah, e como é que é a vida na cidade? Ah, pois é A gente nunca foi a nenhum E olha só, por que a gente iria? A gente tem tudo aquilo que precisa aqui Tudo o que precisam? Caramba Vocês não têm nem TV a cabo A natureza está com você Estou com frio e muito molhado As coisas aqui vão surpreender você Mas aqui não tem internet Nós queremos delivery food Nem vem meu programa, eu pude Tudo aqui está muito errado Leva a gente pro nosso lado E esse estresse podem se livrar Pois no deserto ele não há Escape já dá depressão E deixa o sol trazer emoção E dos seus medos podem se livrar Dessertam as cobras que aqui vêm picar Escape já dá depressão E deixa o sol trazer emoção Aproveite o sol com emoção Se nos dão licença A gente tem que voltar para o nosso Super Traylor 5 estrelas Cheio de conforto Au revoir Divirta-se nessa chuva, rapazes Viu? Parece que eles são os caras legais Você está certo Certíssimo Sei não, eles não me pareceram nem um pouco legais Você está certo também Vamos, a gente tem que sair dessa chuva Vamos dar umas piadas naquele trailer deles É, boa ideia Agora os dois estão certos Quem quer pipoca? Eu quero pipoca e pizza e carne assada com molho e um burrito Olha, é excelente Eu não vou dividir minha pipoca Faz de conta que não estamos vendo eles Isso não foi muito legal, não acham? Viu? Eu falei que eles não eram legais Ah, vocês têm razão Nós temos que dar uma lição a eles Olha o que nós faremos De noite, quando eles forem dormir A gente leva o trailer com eles Até aquelas plantas que dão coceira Vamos lá, vamos dar uma ideia Vamos fazer isso Vamos, vamos, vamos Olá, bom dia, Minerva e Drusilla Vocês querem me dar uma mãozinha? Eu estou fazendo um buquê legal Para levar para Liz com essas sequoias vermelhas Ah, sem confundir com aquelas venenosas Que me dão coceira e alergia Na verdade, essas são as venenosas, tio John Não, não, não Eu sei bem a diferença entre as sequoias vermelhas e as... Venenosas! Será que é algum bicho exótico? É, o bicho John Brantueja vermelha e esganiçada A gente tem mesmo que ir? A gente quer ficar aqui Eu sinto muito, meninas Mas eu tenho que procurar ajuda Para parar essa coceira Vocês falaram com o Garfield, o Woody e o Nermon Que estávamos indo? Sim Olha eles vindo lá Ótimo Confiram se eles vão entrar Enquanto... Eu faço a manobra Subam depressa Tio John disse que a gente está indo embora Por que eles fizeram isso com a gente? Nunca confie nas pessoas que usam máscaras o tempo todo E aí, Woody, como é que está indo? No trabalho, garoto Agora desamarra a gente Ah, então tá Todos prontos para... Partir? Todos prontos! Garfield, o Woody e o Nermon estão lá atrás no trailer Então vamos para casa Ué, para onde o John está indo sem a gente? Para onde ele vai não interessa O que importa é a parte sem a gente O mundo selvagem na floresta É isso aí, galera A gente está nesse parque maravilhoso Nós podemos caminhar, nadar, pescar, explorar a floresta O que querem fazer? Tem alguém naquele arbusto Tcharam! Vocês falaram com Garfield, o Woody e o Nermon que estávamos indo? Sim, olha eles vindo lá Nunca confie nas pessoas que usam máscaras o tempo todo Joe, espera! Volta aqui! Espera por nós! Nossa, que lugar legal que nós temos aqui É isso aí Eu acho que eles apertaram esse botão Eu preciso chegar em casa e resolver essa coceira Por que eles estão ouvindo a música tão alta? Eles podiam pelo menos estar ouvindo a música da Celeste Valen, Charlie, olha, achei um pouco de pipoca Que maneiro, eu quero provar isso Hum, mas o que que é isso? Ah, é só o mapa Ele nos deixou John está voltando para a cidade e ele nos deixou Abandonados aqui na floresta Longe de comida, longe de abrigo Longe da minha estilice de pelo Longe dos holofotes, da internet Longe... Longe de mais o quê? De um bom restaurante chinês Longe de um bom restaurante chinês Longe de um restaurante chinês ruim Longe de todas as necessidades da vida Calma, vocês dois Não é o fim do mundo Mas está aparecendo Não, não é A gente só tem que esperar aqui Daqui a pouco, John vai perceber Que está indo com três guaxinins miseráveis E vai voltar para nos pegar Podem esperar Você acha isso? Claro, é só a gente sentar e esperar John não é tão burro quanto parece Retira o que eu disse John é burro quanto parece Talvez até mais E agora... O que faremos? Líder destemido Nós precisamos de... Que grunhido foi esse? O leão? O tigre? Um puma? Não, é meu estômago grunhendo Shhh O que você achou, garoto? Ah, é o mapa do caminho Isso pode ser útil Então vamos pensar O que os animais fazem na selva Para sobreviver? Ei, ei, ei Eu sei essa Faz um olhar adorável Até que alguém veja E vai salvá-los E dará eles sanduíches de salame Não Embora eu goste da parte Dos sanduíches de salame Não, eles... Caçam outros animais É hora da gente voltar Às nossas origens selvagens E encontrar alguma comida Isso Vamos girar Férias O mundo é uma jaula do medo O perigo vem mais tarde ou mais cedo A vida é passageira Não dá pra marcar bobeira Liberte o animal em você Deixe ele te socorrer Se estiver num estranho lugar Terá que se salvar Ande com muito cuidado Seus pés estão por todos os lados Liberte suas presas em garras E vai para os amarra Liberte o animal em você Deixe ele te socorrer E uma coisa vou declarar Não terá que se preocupar E sabe Não precisa endurecer Quando você é livre de morrer Isso é inútil A gente nunca vai caçar nada Só os gêmeos Acho que estava fora de forma Lasanha é muito mais fácil de caçar E mais gostosa também Eu acho que é um coelho Vai lá pegar, Ode Mas nós não vamos comer um coelho Claro que não Mas a gente pode pegar Umas cenouras dele Estamos fritos Ele pode sentir nosso cheiro É Valeu pelo seu perfume, né, Amal? Vou dar o fora daqui Ele está afim daquele mel Não de nós Repara como vai sair um bando De abelhas enfurecidas Da colmeia Quando ele bater nela É o velho clichê dos cartões Ué, nenhuma abelha? Se aquele urso idiota Pode fazer isso Nós também podemos O que foi, Ode? Não é o que estão pensando Ah, um lugar pra me esconder Sabe, esse tipo de coisa Não tem que acontecer Com quem é tão fofinho Dá pra me esconder nessa caverna Eu já vi nos desenhos Ninguém se depara Com uma fera perigosa Dentro de cavernas Garfield Por favor, diz que é o seu estômago grunhindo Ah, um lugar pra me esconder Ah, um lugar pra me esconder Não, isso significa Que esse mel é todo mel Todo nosso Todo nosso Entende o que é nosso? Esse mel tá uma delícia É, é muito melhor Do que aqueles que vendem Garrafas plásticas nos mercados Eu acho que viver na floresta Tem suas vantagens Afinal Pelo amor da lasanha, Ode Relaxa Eles são castores Não lobos Esse mel tá com uma cara boa A gente queria um pouquinho Eu tenho certeza disso Agora, saiam daqui Esse mel é nosso Nós que pegamos Pera, pera, pera Tem mel suficiente pra mais duas bocas famintas Garfield, tá passando bem? Você é dividido comida Você nunca divide comida com ninguém Pois é, eu nem sei por que eu tô fazendo isso Mas eu prometi, então Poxa, valeu Você é muito generoso É, vocês são demais mesmo Então, hora de dormir Eu tenho certeza absoluta de que Quando a gente acordar de manhã John virá nos salvar Acha mesmo, Garfield? Não, mas eu acho que alguém tem que dizer isso Eu nunca soube que havia tantas estrelas no céu É mesmo Elas são tão lindas Boa noite, gente Meninas, vamos pro quarto de vocês Com esse creme todo e a irritação nos olhos Ai, eu mal posso enxergar Você vai se sentir bem melhor de manhã, tio John Isso Muito melhor, tio John Eu tô confusa Ele é o primo John ou é o tio John? Eu sei lá Não sei nem diferenciar a gente, Drusilla Minerva Viu? Elas têm razão A coceira vai parar de manhã Eu só queria estar Enxergando melhor Boa noite, Garfield Boa noite, Odd Boa noite, Nermon Odd? Você tá aí? Vai, imita o cachorro Anda, faz assim, assim Tem alguma coisa errada? Normalmente você me dá uma lambida de boa noite Não Boa noite, garota Ah, creme hidratante Olha toda essa comida Que beleza Nós tiramos a sorte grande Que legal Vocês são demais mesmo Beleza Essa aí Ô Garfield, será que dá pra parar com esse barulho? Como é que você acha que o rato pode dormir com vocês fazendo... Ei, você não é o Garfield E você não vai contar pra ninguém O Mundo Selvagem O primeiro beijo de Nermon Vocês não vão adorar viajar pra um dos parques nacionais mais legais? Tem alguém naquele arbusto De noite, quando eles forem dormir A gente leva o trailer com eles Até aquelas plantas que dão coceira Nunca confie nas pessoas que usam máscaras o tempo todo Boa noite, Garfield Boa noite, Odd Ei, você não é o Garfield E você não vai contar pra ninguém Não reconhece a gente? Isso, isso Ele é o Garfield Ele é o Odd E eu Eu sou o gato mais fofinho de todo mundo Seus impostores Ai, eu quero ver o que o John vai achar disso Ah, não vai não Fica aqui, caso a gente queira uma sobremesa Isso, isso, radinho bom Mas a gente não vai querer Porque a gente tem coisas mais gostosas pra arrancar Isso, isso Vamos Claro, John Vou querer 15 pedaços de lasanha no café Eu não sei o que é pior Ficar perdido na floresta Ou acordar do lado do Nerman O John veio buscar a gente? Por que ele não veio? Não se preocupe Mas cedo ou mais tarde, John vai notar que a casa está cheia de guaxinins em vez de nós Tchau, Tio John Tchau, tchau Boa aula pra vocês Ah, eu ainda tô me coçando um pouco, Liz E tem mais, eu ainda tô com os olhos bem irritados Você não vai acreditar, mas sabe o que a Minerva e a Drusilla fizeram antes de ir pra escola? É, elas vestiram o Garfield, o Odd e o Nerman de novo Não, vestidos não Eles estão fantasiados de guaxinins É, ficaram muito estranhos Eles estão com um cheiro esquisito Eu pensei que você quisesse esperar aqui pro John encontrar a gente Meu bom senso e meu estômago decidiram que a gente tem que começar a andar Grande lance ter um mapa Se ao menos soubesse ler Podiam pelo menos colocar uma seta Você está aqui, ou algo assim O que a gente tem que fazer é seguir esse rio Pior que a gente não tem barco Ah, olá, pessoal Eles são aqueles que dividiram o mel conosco ontem Como vocês vão? Vocês querem alguma ajuda? Adivinha, realmente tem alguma chance de vocês fazerem um barco pra gente? Um barco? A gente normalmente não faz pedido sob encomenda Mas vocês foram tão legais ontem que... Nós vamos abrir uma exceção Saindo um barco Aqui está, amigos Boa sorte! Boa sorte na sua viagem de volta pra casa! Deixe o barco suavemente te levar Remina o rio A vida é pra sonhar Deixe que o rio Te leve a um lugar Onde você vai gostar Onde você vai gostar Nada de errado Vai acontecer Sinta apenas O sol renascer Deixe o barco Suavemente te levar Suavemente te levar Remina o rio E o que quer vai achar Deixe o barco Suavemente te levar Remina o rio A vida é pra sonhar Remina o rio A vida é pra sonhar Ema, Ema, Ema Parece que a gente está indo mais depressa Olha, a gente não precisa mais do remo Ah, basta a gente deixar que a corrente do rio nos carregue Garfield É o seu estômago roncando de novo? O meu não Mas ele está querendo burritos Então o ronco é em espanhol É uma Caca 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 Por acaso a palavra que quer falar é cachoeira Não mudaram o corso Remina, Remina, Remina Remina, Remina O coro funcionou Então é isso Se encontrar uma lasanha Diga que eu a amava E agora? Para onde iremos? Adivinha Como o mapa ficou na canoa Bom, vamos simplesmente caminhar e ver no que dá Eu não devia estar passando por isso Eu tenho prêmios e traféus Eu sou tipo um príncipe, entendeu? Um príncipe? Você ouviu isso, Monique? Acho que finalmente encontrei o cara certo Acha mesmo, Fanfan? Grandes possibilidades Vamos ficar prontas para encenar ajuda ao sapo Bem-vindos ao Pantanal das Três Curvas Um sapo, um sapo Que ele daqui? Meu nome é Fanfan Qual é o seu nome, bonitão? Eu não falo com sapos O cão é o Odd, eu sou o Garfield e esse aqui medroso é o Nermal Eu não falo com sapos Estamos perdidos Tem algum jeito de você nos guiar para longe desse brejo onde nós caímos? Será um prazer Mas antes eu Quero só pedir para vocês um favorzinho em troca Eu preciso ir para casa Peço o que quiser Eu quero um peixe do Nermal Tudo menos isso Nem se eu te der flores Nunca, eu nunca vou beijar um sapo Nunca, lábios que tocarem moscas nunca vão tocar os meus Relaxa Por que alguém iria beijar uma criatura como eu, né? Nermal, eu não acredito que vai ferrar a gente só por causa de um beijinho Eu tenho meus princípios Beijar um sapo? Nunca Prefiro ser engolido por um jacaré O pedido foi aceito Fazer algo? O que eu posso fazer? Oferecer ao jacaré um sal de frutas Você aí, larga agora esse gato lindo Seu, seu monstro Não, não, não Não, não Você está tendo o que merece, monstro. Toma isso. Puxa, muito impressionante. Especialmente para um sapo. Você salvou minha vida. É, Fanfan. Fanfan. Ah, sinto muito pelas coisas ruins que disse. Oh, isso quer dizer que eu vou ganhar o meu beijinho? Ah, então tá. Depressa antes que eu mude de ideia. Eu fiz direitinho dessa vez, não foi, Fanfan? Ah, eu convenci mesmo, não foi? Eles estão aqui ainda. Não esquenta. Eu vou ficar aqui. Me esquece. Peraí. Aquilo tudo foi teatro? Eu fui engolido por aquele monstro só pra você garantir um beijo. Não é um monstro. É a Monique. Eu não engoli você. Ai, eu mastiguei você um pouquinho, como chiclete. Mas foi só isso. Desculpa. Mas você não sabe o que é ser. Bem, sem atrativos. Não, não sei mesmo. Eu só pensei que, sabe, quando eu era um simples girino, a minha mãe costumava me contar histórias sobre príncipe cantado pro dormir. Elas beijavam o sapo e ele se transformava num lindo príncipe. Aí, quando eu ouvi você falar em príncipe, eu... Ah, ah, deixa pra lá. Tchau. Vamos embora, Monique. Fanfan, espera! Se que a beleza vem do coração Se não sabe disso, está fora da razão Você pode ser assim Feliz igual a mim É só decidir sorrir, enfim Quando você é um sapo Todos acham que você é feio de fato Você acha que um lugar vou conseguir pra mim Se eu decidir sorrir, enfim Sei que a beleza vem do coração O que importa é ter sempre união É só da sua vida apagar o que é ruim E então decidir sorrir, enfim É só começar a sorrir, enfim Consegui! Ganhei um beijo! Funcionou? Monique, Monique Como eu estou? Como sempre foi Apenas um sapo Eu odeio me intrometer Mas temos um longo caminho até chegar em casa A gente leva vocês até o final desse brejo A bordo Não precisa ter medo, calzinho Eu não vou engolir você O mundo selvagem Filhotes aprendendo a voar Vocês não vão adorar viajar para um dos parques nacionais mais legais? Nunca confie nas pessoas que usam máscaras o tempo todo Boa noite, Garfield Boa noite, Audrey John está voltando para a cidade Ele nos deixou Eles estão fantasiados de guaxinins Estamos perdidos Tem algum jeito de você nos guiar para longe desse brejo onde nós caímos? A gente leva vocês até o final desse brejo A bordo Squeak, te procurei por toda parte Onde você estava? Eu estava no pote de biscoitos, ruindo as cordas Um bordo de guaxinins tomou conta da casa Estão comendo tudo Aqueles bichos comem e vivem muito bem aqui, não é mesmo? Yeah, yeah É, é Eu comi tanto que eu não consigo nem ver meus pés Não esquenta, Farley Eu posso ver eles Ainda estão aí Eu tenho de arranjar um jeito de o John perceber Que eles não são o Garfield, o Odd e o Nerman Fantasiados de guaxinim Eu não consigo comer mais nada por uma semana Nem eu Eu acho que eu já sei como Mas você não pode falar com o John Ele nem sabe que tem ratos na casa dele E nem tem que saber Eu soube recentemente que o restaurante italiano favorito do Garfield Aceita pedidos pela internet Ah, um pedido de doze lasanhas Deve ser do Sr. Arbuckle Ah, é mesmo Ah, como será que adivinhei? Se eu comer mais alguma coisa, eu vou explodir Garfield O Vitor acabou de entregar doze lasanhas pra você Mais comida? Tira isso daqui, tira isso daqui O verdadeiro Garfield nunca rejeita lasanha Vocês! Vocês são guaxinins de verdade! O que vocês fizeram com o Garfield? Ah, como eu deixei os guaxinins me fazerem de idiota tanto tempo O Garfield, o Odd e o Nerman passaram essas noites todas na floresta Eu espero que eles estejam bem E aqueles guaxinins, Tio John? Ah, eu coloquei eles de castigo Vão ter que fazer umas tarefas Aquele humano é gente boa, né? Yeah, yeah Deixou a casa pra gente enquanto estiver fora É, e sendo guaxinins A gente adora lavar as coisas Ai, gente Vai começar o episódio final Da dança com os velhinhos É isso, pessoal O deserto começa aqui Isso é um presentinho pra se lembrar de mim É de Paris E não foi nem um pouco barato Eu não posso aceitar É muito lindo pra alguém como eu Valeu, Pampã Valeu, Monique Adeus Sinto muito que não tenha virado uma princesa Talvez não tenha Mas já começa a me sentir um pouquinho como uma A gente tá andando há horas E tudo que eu vejo é mais areia e pedra Raphild, tem mesmo um osso gigante diante de nós? É claro que não Você não reconhece uma miragem quando vê alguma? Achavam que sabiam o que é uma miragem? Alguns são muito espertos pra cair numa... Oh, não Imaginária ou não Essa lasanha será toda minha Minha, minha Gente, logo ali, olha Onde? Volte aqui, seu cãozinho bobo Provavelmente é outra miragem Não, onde tá certo? É mesmo uma estrada Com ponto de ônibus e tudo Se tem um ponto de ônibus Significa que um ônibus vai passar por aqui A gente espera que... E ele vai nos levar pra um lugar com pessoas Aí a gente mostra a medalha do ódio com o endereço do John E voa lá A gente vai chegar em casa rapidinho Não leva mal, Garfield Mas já passei bastante tempo da vida com você Você passou? Eu quase abandonei você naquele brejo Só pra não ter mais que ouvir suas queixas constantes Minhas queixas constantes? Eu sou um gato excepcional Eu acho que você não tem nada de especial Meu rosto é conhecido em todo lugar Faz todo mundo correr e chorar Ei, nunca tivemos boa relação Eu nunca quis fazer essa canção Se estamos juntos Brincamos pra valer E é por causa de você Seremos sempre inimigos Não tem jeito Já está bem Seremos sempre inimigos Não tem jeito Ele come queijo E ele pulga e percebe Seremos sempre inimigos Seremos sempre inimigos Não tem jeito Seremos sempre inimigos Seremos sempre inimigos Não tem jeito Sem gracejo Ah, nem te vejo Nermal, anotou a placa daquela águia? Já era pro Odd Vamos subir naquele ônibus E salvar nossas vidas Você entra nesse ônibus se quiser, Nermal Eu estou indo atrás do Odd Não acredito que estou fazendo isso Ah, Fild, espera Eu vou com você Ah, Fild, espera Acho que ali é onde o pássaro gigante largou o Odd Odd, você está aí Segura aí, Odd Nós estamos indo te pegar E como sugere que façamos isso? Crescendo asas? Talvez a gente ainda consiga pegar aquele ônibus Não, a gente tem que salvá-lo Odd, dá um jeito de chegar até aqui Então tá Ah, eu espero Ei, Odd O que você está fazendo aí? Ah, eu espero que façamos isso Ah, eu espero que façamos isso Nós temos que pegar o Odd, bem rápido O que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia Então, qual é o plano? Vamos mover isso Eu não estou gostando desse plano Realmente foi a pior ideia que tive Odd, olha aqui de pressa E aí E aí E aí Ah! 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 Oh, jean! Ah! 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 Oof! Ah! 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 Ta-da! Ah! 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 Vamos, Zod. Vamos pegar aquele ônibus antes que escureça. O Mundo Selvagem, Coyotes Horríveis. Vocês não vão adorar viajar para um dos parques nacionais mais legais? Essa daí é a Celeste? É um programa que está mostrando tudinho sobre ela. Nunca confio nas pessoas que usam máscaras o tempo todo. John está voltando para a cidade e ele nos deixou. O verdadeiro Garfield nunca rejeita a lasanha. Vocês! Vocês são baixinês de verdade! Então é isso, pessoal. O deserto começa aqui. Ah, como deixei os baixinins me fazerem de idiota tanto tempo? O Garfield, o Woody e o Nerman passaram essas noites todas na floresta. Procurei por você, eu tentei te encontrar. Procurei por você, mas não pude te achar. Esse é o novo sucesso gravado pela estrela Team Celeste Luz. Te amamos, Celeste! Mas será que ela vai continuar? Será que sua carreira vai terminar aos 16 anos? Não! Não! Mas é isso que alguns estão comentando antes do grande show de hoje à noite. Já procurei em todos os lugares que acampamos e nem sinal deles. Eles devem ter começado a andar. Significa que podem estar em qualquer lugar. É melhor voltarmos para casa. A gente pode nunca mais ver eles. Mas pelo menos vamos estar em casa na hora de assistir ao show da Celeste Luz. Garfield! Onde? Nerman! Onde estão vocês? Eu te falei. Aquele ponto de ônibus era para outra direção. Shhh! Escuta. Para! 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 Eu tô vendo outro carro ali na estrada. Entre aqueles que acham que Celeste Luz vai naufragar é o famoso produtor musical e de cinema, Tyler Edgy. A música da Celeste se tornou previsível e chata. Previsível? Eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para todos eles. É uma limogine! Vamos tentar chamar a atenção dele. Ai, eu não preciso disso na minha vida. Ainda mais agora que eu tenho que achar uma arrumadeira. Senhorita Luz, estaremos na casa de João em apenas... Ai! O que aconteceu agora? Eu não pude fazer nada, madame. Eles surgiram de repente no meio da estrada. Vocês, é bom que tenham um bom advogado. Espera aí. Não é a... Celeste Luz? É aquela cantora que a Drusilla e a Minerva adoram. Eu receio que não tenha estepe. A mala está toda cheia com as suas fotos autografadas. Você está falando sério? Eu vou me apresentar, tipo, em menos de duas horas. Então é melhor começar a andar, Celeste Luz. É mais ou menos uma hora de caminhada. Eu pegaria esse caminho. Andar? Você pode vir conosco. Estamos indo por ali. Deixa só eu pegar meu computador e outras coisinhas. Gary, eu estou contando com você. Você é meu arranjador. Você tem que bolar um novo som para mim. Estão dizendo que eu estou fora de moda. Fora de moda aos 16? Eu também preciso arranjar uma nova arrumadeira. Tchau! Estou atrasada, estou com frio, estou cansada, estou com sede, estou perdida no deserto. Estou falando com um cachorro e com dois gatos. Que droga isso ter acontecido comigo. Finalmente você encontrou seu par, né, irmão? Ela é muito mais chata e reclamona que você. Pode ser, mas eu sou mais fofinho. O que é isso? Eu não sei, mas já fiz esse som uma vez que caí com a unha embaixo da cadeira de balanço. Olha! É você, filho de Tsagari. O que ele disse hoje? Sou Kauza, filho de Numunu. Você soltou nossos ancestrais. Tais crimes não podem ficar impunes. Deve haver algum mal entendido. O Odd nunca insultou ninguém. Eu, por outro lado, já... Um coiote não pode andar junto com gatos nem com homens. Não tem nenhum engano aqui. Olha, o Odd não é mesmo um coiote. O coração de um verdadeiro coiote é cheio de coragem. Mostre coragem e deixaremos você ir. Você e seus amigos. Do contrário. Vocês nunca vão sair do deserto. Nós não vamos deixar. Não antes dele mostrar coragem. Odd. Chorar não é o melhor modo de mostrar coragem. Garfield, faça alguma coisa. Chefe, esse cão é o mais corajoso das quatro patas. Você tem que provar isso, gato. Eu vou. Se importa de me emprestar. Felizmente, eles já postaram clipes desse episódio na internet. Eles são bem rápidos, né? Deixa eu te mostrar como Odd foi corajoso nas últimas 24 horas. Aqui ele tá fugindo corajosamente de uma nuvem de insetos venenosos. Depois que sua colmeia foi destruída por um espertinho. aqui ele é o mais corajosamente de uma nuvem de insetos venenos. Aqui ele é o mais corajosamente de uma nuvem de insetos venenos. Ele é o mais corajosamente montado nas costas de um jacaré. Se divertindo, sem medo nenhum, ele se sentou ali e assistiu a cena romântica do Nermal no terceiro ato. Ele é corajoso, não há dúvida. Ele poderia ir embora com honras. Vamos cantar suas glórias. Eu estava enganado sobre você, meu irmão. Suas imagens de coragem são muito inspiradoras. Não, não, senhor Ed. Desculpa, aqui é muito ruim de ouvir. Mas eu estarei no show a tempo de me apresentar, tá bom? O show é ao vivo na TV daqui a 20 minutos. Você nunca vai chegar a tempo. Além disso, a sua voz tá péssima. Ah, não sei, mas está parecendo que você estava andando pelo deserto. Não tem nada de errado com a minha voz. Ouve! Sei que pertenço aqui, este é o meu lugar. Mas que incrível! A sua voz junto com esses uivos está demais! Esse é seu novo som, Celeste! Seu novo sucesso! Vocês todos, eu não sei se podem me entender, mas eu tenho que estar na casa de show em 20 minutos. E vocês, coiotes, quero que venham junto e cantem comigo na televisão. Nós cantando na televisão? Eu sempre sonhei estar na televisão. Ai, eu tô reconhecendo ela. Ela é a Celeste Luz. Ela é minha favorita. Como nós podemos levar ela até o show a tempo? Talvez se a gente conseguisse usar essa carroça velha... Depressa, galera, depressa! E se eu nunca mais viro o Garfield, e o Odd, e o Nermon de novo? Ah, isso ia ser muito triste, Tio John. Mas agora a gente vai assistir ao show da Celeste Luz! Estão prontos para a Celeste? Sim! Celeste! 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 Você é Celeste Luz! Celeste! 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 Na cidade é um dilema viver com todos os problemas. Tanto carro e poluição Não tem mais solução Sei que pertenço aqui E quero voltar Sei que pertenço aqui Este é o meu lugar Sei que pertenço aqui Este é o meu lugar Prédios crescem sem parar Que pro céu nem dá pra olhar Quero ir pra um lugar Que dê pra respirar Sei que pertenço aqui E aqui vou ficar Sei que pertenço aqui Este é o meu lugar Sei que pertenço aqui Este é o meu lugar Ai, agora eu vou me deitar Estou com uma sensação horrível De que nunca mais vou ver meus amigos peludos Eles estão na TV O que? Eles estão na TV São eles mesmo? Aqueles? São eles? Eu não entendo como fizeram isso Não sei como agradecer por trazê-los de volta pra casa Achei seu endereço na medalha do Ode Então eu pensei que devia Nós sabemos que foi horrível o que fizemos com vocês Sem argumentos Nós sentimos muito, pessoal Isso mesmo Sentimos, sentimos Sabe, é que Nós nunca tivemos a chance de viver numa casa de verdade E é É o máximo É mesmo Tem um monte de coisa pra lavar E a gente adora fazer isso Quando a gente voltar pra floresta A gente vai sentir falta de um teto De morar numa casa O que a gente pode fazer por esses caras? Bom, agora eu tenho que ir Eu tô desesperada pra achar uma nova arrumadeira pra minha casa Acabei de achar um trabalho pra vocês Boas notícias sobre a Superstar Celeste Luz Depois de meses procurando uma nova arrumadeira Finalmente resolveu seu problema Três guaxinins que agora vivem e trabalham na sua mansão de 36 quartos Eles mantêm o lugar limpíssimo Mansão com 36 quartos? Enquanto isso, o novo álbum de Celeste Luz Produzido por Tyler Edgy É o primeiro lugar nas paradas É um estouro pra ela e pro seu coro Um bando de coiotes Os coiotes assinaram recentemente um contrato pro seu próprio álbum E três filmes pra estrelarem no cinema O próprio contrato deles? Três filmes no cinema? Ode, tem razão É muito bom estar em casa Isso é verdade De como é bom voltar pra casa Mas eu quero morar numa mansão com 36 quartos E eu quero fazer três filmes Eu quero fazer três filmes Eu quero fazer três filmes Eu quero toda a lasanha que chega no mundo Eu quero toda a lasanha que eu consegui filmar Eu quero aquela mansão pra mim 정önbora E eu quero toda a lasanha que chega no cinema Até o próximo Passo Mas você vai fazer tinta Tá mou dental Falto 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 Obrigado.